Sei que tu zoou, sempre atentos, permanece em mim Ritos ou índios estão atentos para ouvir-me clamor Puedo até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de cerca e não de longe Nunca cambiaste, tu eres fiel Sei que tus olhos, sempre atentos, permanece em mim Ritos ou índios estão atentos para ouvir-me clamor Puedo até chorar, mas a alegria vem de manhã É Deus de cerca e não de longe Nunca cambiaste, tu eres fiel Deus de pactos Deus de promessas Deus que não é sobrevara em ti Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tu palavra se cumprirá Se afligido estou, ele sempre lucha por mim Sus planos não podem ser frustrados Minha esperança está em mãos de meu Senhor Mis olhos verão o impossível acontecer Deus de pactos Deus de promessas Deus que não é sobrevara em ti Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tu palavra se cumprirá Deus que não é sobrevara em ti